Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é o Plankton No vídeo de hoje vamos jogar uma partidinha de Fortnite Esse vídeo foi tirado da live que a gente fez do Xbox Que a gente está fazendo live lá no Mix Então se inscreva lá no Mix, segue a gente lá no canal E antes de mais nada, clica no gostei e se inscreva aqui no nosso canal também Caso você seja novo aqui no canal E não esqueça de compartilhar o vídeo nas suas redes sociais, tá legal? Agora vamos ficar com a jogatina aí E vamos para a partida Quatro Fala aí filho, tudo bem? Tudo Fala aí Tô jogando Fortnite Isso Valeu parceiro Tranquilo filho, pode ficar aqui Daqui a pouco o cara de tu dormir já, amanhã tem escola Tchau 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 Vamos lá Ah tá Fala aí 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 Eu acho que vocês estão muito mais lá na frente. Tô ouvindo. Filipe, bota-me na pia, por favor. Eu tenho uma aqui, uma verde aqui, eu não sei qual é. Filipe, bota-me na pia, por favor. Achei vocês. Filipe, bota-me na pia. Eu sei, papai. Opa! Escopeta. Opa! 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 Colocaram a torre ali. Bora, Diver. Estou contigo. Opa! 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 Filipe Master! O que é isso? Estou indo para aí. Isso aqui, filho? Martelo, papai. Martelo na picareta, filho. Picareta? Não, não. O que está? Azul aqui. Não tem munição nenhuma, mas tudo bem. Opa, passou perto aqui. O que está descendo? Vinte e nove e dezesseis, gente, tá? Ó, tem atadura aqui. Ih, você pegou. Mais armas. Vou pegar esse mini shield aí, se tiver. Tem não. Bora. Opa, derrubei. Opa, derrubei mais um. Tô gostando desse jogo aí. Tô gostando desse jogo aí. Pega uma arma, pega uma arma. Pistola. Pistola, papai. Você tem que pegar a pistola. Uma dura. Tô indo aí, tô indo aí. Tô indo aí. Tô indo aí. Vai. Vai. Vai ficar mini-gang aqui. Vamos pôr um shield aqui. Agora, agora eu vou tranquilo. Do que você tem que pegar? Vai, papai. Tá aqui. Ae. Tudo bem, papai. Desculpa. Quero você. Entendeu? Eu tô indo. Tô indo tranquilo ali. Tô indo tranquilo ali. Tô indo. 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 Ganhou, papai Ganhamos, filho Ganhou, papai